Vamos chamar o trânsito. Mais um episódio aí da série de trânsito. Hoje eu vou falar sobre infrações, né? O que pode, o que não pode, as multas que você pode levar aí. E sobre os itens de segurança que você precisa ter no carro e com a mecânica aí. O que você precisa ficar atento pro seu carro não parar e não causar nenhum acidente aí. Roda, roda, roda. E nos últimos episódios nós falamos sobre o trânsito na cidade e também na rodovia. E uma coisa muito importante são os itens de segurança dos veículos. E pra falar sobre esse assunto eu vim até a base da Polícia Rodoviária Federal aqui de São José do Rio Preto. O automóvel, ele tem os itens necessários pra proporcionar segurança pro motorista. Olhando no porta-mala, o motorista deve se atentar ao estepe, deve estar em boas condições, deve estar sempre cheio e calibrado. O macaco, chave de roda, o triângulo é item essencial. Além disso, o lavador do para-brisa, aquele esguicho do para-brisa deve estar funcionando. Tem que ter água no reservatório. Os espelhos retrovisores devem estar devidamente regulados e em boas condições. Isso se aplica também aos motociclistas. O espelho retrovisor é essencial pra proporcionar segurança. O motorista não deve remover o espelho retrovisor. Então, são todos equipamentos que foram construídos com o objetivo de proporcionar uma direção segura. O triângulo, junto com o uso correto do pisca-alerta, tem o objetivo de sinalizar um veículo imobilizado na via. De certa forma, ele deve ser colocado a uma distância suficiente pra proporcionar uma visibilidade. A orientação é que este triângulo seja colocado a uma distância de 30 metros do veículo, pra que ele seja visto de longe. O pneu em más condições, ele coloca em risco a vida de toda a família que está dentro do veículo. A segurança numa frenagem ou numa curva depende da aderência do pneu com o asfalto. E se os pneus estiverem lisos, essa aderência está diretamente prejudicada. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, principalmente as pessoas do banco traseiro. Já atendemos acidentes com o capotamento do veículo. As pessoas perderam a vida porque não usavam o cinto de segurança. E nós fomos até uma oficina mecânica para saber quais os itens do veículo precisam ser checados regularmente. A falta de manutenção no veículo, ela é responsável por 3% dos acidentes envolvendo automóveis. 3% é pouco? É pouco. Só que ele pode, nós podemos diminuir ainda mais esse índice. Realizando as manutenções periódicas do veículo. Então, seria como escovar dente. Todo dia de manhã você acorda, escova dente. A manutenção do carro tem que ser mais ou menos dessa forma. Então, de períodos em períodos, eu vou levar meu carro numa oficina. Uma oficina de qualidade, lógico. Essa oficina vai aplicar um checklist no meu carro e vai verificar esses itens de segurança. Substituindo eles antes mesmo de dar problema. Isso daí é a manutenção preventiva. Ela vai variar de montadora para montadora, de veículo para veículo. Em média, nós temos um tempo aí de 6 meses. Entre 6 meses ou 10 mil quilômetros. Verificar os principais itens de segurança. Freio, suspensão, correia dentada, filtros. Dentre os itens que nós podemos verificar, está o óleo do motor. Sempre lembrando que a range da vareta de óleo não é sempre o nível aqui no máximo. O nível ele fica no meio da vareta. Outro item passível de verificação é o fluido de arrefecimento. E o fluido, a água do limpador do parabrisa. Outra dica importante, eu estou dirigindo meu carro, estou sentindo o volante tremer. Estou ouvindo algum barulho diferente por baixo dele quando eu passo em trepidação, lombada, valeta. É indicado levar imediatamente para uma oficina mecânica ou para um auto center e pedir para fazer a verificação da suspensão. Coloco meu carro na rodovia, o volante está dando uma trepidadinha. Isso pode ser problema de balanceamento. Estou na rodovia, meu carro puxa para um lado ou para o outro. Isso pode ser problema de alinhamento. Alinhamento e balanceamento é recomendado fazer no veículo de 5 em 5 mil quilômetros. Ou 5 mil ou 6 meses. O que vem ser primeiro. Num checklist, você vai ter o diagnóstico de motor, o diagnóstico de rodagem, de suspensão e do sistema de freios. Garantindo a correta aplicação do checklist, você consegue reduzir esse índice de acidente causado por falha mecânica praticamente para zero. E tem uma viagem segura. E tem uma viagem segura. E tem uma viagem segura. E tem uma viagem segura.